Pensei te procurar e te bater em seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem, liguei pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar e me mandou embora Mas se der tempo, tempo, tempo vai mudando O coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto como incomodava antes os primeiros dias Mas se der tempo, tempo, tempo vai mudando O coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto como incomodava antes os primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais E você vai se arrepender De bater a porta na minha cara quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei É Ana Miranda e Júnior Torres E venha se envolver nessa pegada Pensei de te procurar e de bater em seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem e liguei pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar e me mandou embora Mas se der tempo, o tempo, o tempo vai mudando Coração é melhorando e vai parando de sofrer Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais Não vou mais, não vou mais E você vai se arrepender Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais E você vai se arrepender Eu não vou mais, não vou mais Quem nunca, não vou mais Quem nunca vai entender Você vem me ver Eu não vou mais, não vou mais Você é casada Eu não vou mais, não vou mais Você e ela não tem nada a ver E sou mais eu e você E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver E sou mais eu e você Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acho que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vim Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentada na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar à conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija a morte a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija a morte a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Do copo de cerveja com delicadeza Ofereço pra aquela moça sentar nessa mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar a conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se quando beija a morte a boca dela Fala besteira no ouvido, como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se quando beija a morte a boca dela Fala besteira no ouvido, como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando vejo a morte a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Ô moçada É Anne Miranda e Júnior Torres Bora falar de amor assim É tão ruim ficar tanto tempo só, né? O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Tô aqui, meu bem O ano e virão Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai me lembrar Você vai me lembrar De mim Pois sempre que a outra te tocar Na hora você pode se empregar Mas não vai me esquecer Me mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Com o verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver E segura o balanço É Ana e Miranda E Júnior Torres E venha se envolver nessa pegada Vem cá, meu amigo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito Mas, mas comigo Ai, 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 ai Vamos misturar Pouca e baião Pra ver no fim de tudo E vamos misturar Nossa, nossa emoção Cantar, amar, 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 amar O que é da mão dentro e não sai O que bola e remece quer mais É o sangue que salta na beia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu dedo Ai, ui, ui Ai, 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 ai Eu te canto Ai, 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 ai E tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu dedo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai E tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu dedo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Vem cá, meu dedo Ai, ui, ui É Ana e Miranda E Júnior Torres E venha se envolver nessa pegada Vem cá meu bingo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui E o cheiro me enlouquece muito, mas Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá E vamos misturar nossa emoção Cantar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai E o que bola e remece quer mais É o sangue que salta na beia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu bingo, ai, ui, ui, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai E tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá meu bingo, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Vem cá meu bingo, ai, ui, ai, 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 ai Ai, 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 vem cá meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai É a Ani Miranda e Júnior Torres, que venha se envolver nessa pegada Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Quem insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado E aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de menega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente e não tivesse no presente uma pessoa do passado E aceitar essa situação é uma forma de amor E aceitar essa situação é uma forma de amor Porque era assim que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sou do tipo que sofre calado Que chora em casa, mas não se entrega a ninguém Eu faço até me afogar na cachaça Mas não deixo jamais brincar com a minha cara Vou com saudade, mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar eu ligo Mas se ela ligar eu volto Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar eu ligo Mas se ela ligar eu volto Eu sou do tipo que sofre calado Que chora em casa, mas não se entrega a ninguém Eu posso até me afogar na cachaça Mas não deixo jamais brincar com a minha cara Vou com saudade, mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar eu ligo Mas se ela ligar eu vou Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar eu ligo Mas se ela ligar eu vou Se é pra chorar eu vou Se é pra chorar eu choro 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 Legenda Adriana Zanotto